Neste Criptolog, vamos te apresentar duas grandes novidades no Vector Mobile, o indicador VWAP Bands e a nova janela de detalhes das criptomoedas. Acompanhe! A primeira novidade que vamos te apresentar é o indicador VWAP Bands. Esse é um indicador utilizado para identificar pontos de suporte e resistência a partir da VWAP diária e é possível usá-lo para verificar os melhores pontos de entrada e saída da operação. Primeiramente, vamos abrir um novo gráfico para conferirmos o recurso. Em seguida, vamos pressionar o botão de Indicadores e Métricas. Podemos selecionar na lista o indicador VWAP Bands e pronto. Perceba que o indicador foi inserido no gráfico e agora você pode analisar os três níveis de banda da VWAP Bands de forma muito prática. Utilize a VWAP Bands e otimize os seus pontos de entrada e saída das operações com esse incrível indicador. A segunda novidade que vamos te apresentar é a nova janela de detalhes dos ativos. Agora você pode acompanhar ainda mais informações sobre as criptomoedas de forma muito simples. Para conferirmos o recurso, vamos ir em Menu e acessar Cotações. Em seguida, podemos selecionar alguma criptomoeda para conferir mais informações. Perceba que o novo layout da janela de detalhes ficou ainda melhor. Na parte superior do gráfico, é possível aplicar mais filtros de períodos para acompanhar o histórico de preços do ativo. E logo abaixo do gráfico, você também pode verificar as variações acumuladas para diversos períodos. No quadro Posições, você pode acompanhar o resultado aberto da sua posição no ativo e também o resultado do dia. E no quadro Preço e Dados de Mercado, agora é possível utilizar o período de análise de uma hora ou diário. Já na parte superior da janela de detalhes, você pode conferir as abas Gráfico e Exchange. Em Gráfico, vamos acessar rapidamente o gráfico da criptomoeda. E acessando a aba Exchange, vamos poder conferir a lista de cotações do preço por exchange para aquela criptomoeda. Aproveite o novo layout da janela de detalhes e fique por dentro das principais informações sobre o preço das criptomoedas de forma muito prática.